Pra quem acha que o Glenn morreu... Ele não morreu. Pois é, pessoal. O Glenn não morreu. Ele só virou um jogador de Pokémon. Que bom. Mas agora os objetivos de Glenn são outros. Ele tem novos sonhos. Ele tem novas esperanças. Ele tem... Eu tô filosofando aqui. Nada a ver. Mas é o seguinte. O sonho do Glenn... É ir pra lua. Como que você vai entrar numa lua? Se ela é redonda. Ela não tem porta. Mas para Glenn, não precisa de uma porta para entrar numa lua. A janela já basta. Mas enfim, eu posso ficar dando mil explicações para Glenn. Mas o que é isso com Pokémon, cara? Tudo bem, tudo bem. Com calma, Glenn. Com calma. Pegamos. Depois de capturar seu primeiro Pokémon. Glenn estava extremamente feliz. E foi comemorar. Fudeu. É pro Ed. Corre, corre. Com os ensinamentos de Glenn. Lá vai. O seu Pokémon vai atacar o cara. Peraí. Caralho, o maluco é brabo. E estamos aqui no lugar onde eu preciso vir para pegar a nave e ir pra lua. É... Eu vou ter que subir essas escadas, cara. Então vamos nós. Eu vou ter que subir essas escadas. Meu Deus, nunca acaba. Por incrível que pareça, cara. Eu cheguei no fim da... da escada. E eu encontrei um elevador. Filho da... Uhum. Uhum. Pena que eu não sei inglês. Quando eu tava fazendo as coisas que o comandante falou. Um dos meus Pokémons se sentiu... Isolado e se jogou do meio da torre. Cara, eu ri muito disso. E parece que tudo estava dando certo para o sonho de Glenn. Glenn ia pra lua. Ele ia pegar Pokémon na lua, cara. Ele ia pegar os lunáticos, sei lá... O que que vive lá na lua, luneta? Duas horas depois... Cara, eu já estou esperando um bom tempo aqui. Até agora essa nave não saiu da planeta Terra, cara. Eu estou esperando um bom tempo. Eu quero que essa... Eu quero ver espaço. Eu quero ver estrela. Tem como? Não, cara. Um minuto. Me dê um minuto. Pessoal, por incrível que pareça. Eu esqueci de colocar o mod do espaço no GTA. O mod principal. Eu esqueci de colocar. É... Perdoe-me. O que é isso, zero meio, seu besonho? Senhoras e senhores. Bem-vindos ao espaço. Ali podemos avistar o planeta Terra onde habitamos. É... Ali podemos avistar a lua. E aqui eu não sei o que é isso aqui, velho. Eu não sei. Desculpa. E a primeira descoberta que nós temos é que a lua fica longe demais, velho. Como demorou para chegar nessa maldita esfera. E estamos aqui na lua e como vocês podem ver, ali... Ali... Ali não tem vários nada. Ah, aqui também tem nada. Ah, ali tem uns aliens correndo ali. Eu vou meter umas balas ali na... Aqui vocês estão vendo algo muito errado, velho. Que tá... Eu não podia... Eu não podia... Eu não podia tá mostrando isso, velho. Isso é algo vergonhoso para o planeta Terra. É porque tá sem som o GTA... O GTA tá sem som. Então é isso aí, pessoal. Eu mostrei aqui alguns mods que eu juntei aqui no GTA V e ficou... Eu acho que ficou bacana. Se vocês gostaram, espero que vocês possam dar o seu apoio, dando o seu like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo. Se você não é inscrito, é importante, por favor. Se inscreva. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos sobre esses dois mods que eu juntei. A história do Glenn e a sua verdadeira aventura no meio do espaço. E é isso aí, velho. Espero que tenham gostado. Valeu, é nóis. Fui.